Opa, Ricardo Sander aqui e nesse vídeo eu vou te passar um aquecimento para a sua mão esquerda. Você, violinista, vai treinar esse aquecimento, principalmente se você for iniciante ou se você quiser estar arrumando a forma da sua mão, a postura da sua mão esquerda, esse exercício vai te ajudar demais. Presta atenção e fica até o final, porque no finalzinho eu sempre dou uma dica master e quem não assiste até o final perde essa. Esse exercício aqui eu passo para os meus alunos sempre que eles estão iniciando os estudos. Ele trabalha muito e ajuda no alongamento aqui do braço, na forma da mão. Você vai ver como fica a forma da mão. Então quando a gente começa já do jeito certo, tudo fica mais fácil. Isso não quer dizer que se você está com a sua mão esquerda meio ruim e quer arrumar, que não vai dar certo. Vai dar certo, mas vai precisar de bastante esforço daqui para frente seu. Presta atenção. Eu passo sempre esse exercício para os meus alunos, ok? Antes de a gente começar, eu queria que você já me dissesse aí nos comentários. Como que está a sua mão esquerda? Está nota 10? Você já viu o nosso vídeo aqui no canal sobre mão esquerda? É uma aula. É uma aula, não é um videozinho, não. É uma aula. Eu estou te mostrando detalhes, como posicionar a mão, como deve ser e tudo certinho. Você já viu esse vídeo? Se não viu, veja depois, a hora que você acabar de ver esse daqui. Você sente que a sua mão esquerda está nota 10, ou está nota 0, ou está nota 5? Deixa aí nos comentários para eu saber como é que você está. Vamos lá. Direto para o exercício. Vamos entender o movimento, tá? E depois ele é uma musiquinha, assim, para você ter uma gracinha ali para fazer isso. Primeira coisa que eu falo para o aluno, editor aí, traz o zoom aqui na mão esquerda para a gente, para o pessoal acompanhar de perto, tá bom? Vamos lá. Aqui, você vai colocar a mão e você vai primeiro entender que tem que estar relaxada a sua mão. O qual é o erro, geralmente, dos alunos iniciantes? É deixar o cotovelo para o lado de fora, assim. E aí a forma da mão não ajuda. Então, só com a mão relaxada, você vai colocar o violino bem aqui no ombro, tá? E aí você vai só, então, primeiro, passar a mão aqui, ó, em cima do espelho. Aí você vai fazer só o movimento. Você vai pôr a mão aqui, ó, nas cordas e vai trazer até aqui em cima. Quando você traz aqui para cima, encosta essa parte aqui, ó, da mão. Aqui, nessa parte do violino, encosta aqui, ó, deixa o seu dedão aqui, ó, relaxado, tá? Apoiou aqui. Aí esse é o movimento do exercício. É uma musiquinha, é uma brincadeirinha, é uma coisinha muito simples que você vai fazer todos os dias. Exercício é para fazer diariamente, tá bom? E aí você vai ter um resultado depois de algum tempo, tá certo? E aí, então, para começar o exercício, antes de começar o exercício, eu queria dizer para você que você pode ser meu aluno, tem link na descrição aqui, chama o WhatsApp para você pagar nada, você paga quase nada por mês para ser meu aluno nos cursos, ou de professores, para instrutor de violino também, ou no curso de alunos, vem saber mais aqui na descrição. E você pode ser membro do canal Dicas para Violinistas assinante. A partir de R$6,99 por mês, você ajuda a gente a financiar aqui com uma contribuiçãozinha. Você gosta do conteúdo aqui do canal? Então por que não ajudar a gente com uma contribuição a partir de R$6,99 aqui para a gente continuar produzindo vídeos de qualidade para vocês. Mas o que eu ganho com isso, Ricardo? Membro do canal, assinante, ganha desconto nos cursos e vídeos exclusivos que só aparecem para os membros. Assina um mês aqui e vem ver o tanto de vídeo que tem exclusivo aqui para vocês com qualidade. Então, colocou lá, voltando para o exercício, a gente traz a mão aqui em cima e aí ela vai ficar aqui. A gente tem para fazer esse exercício, a mão não pode estar aqui debaixo e os dedos não alcançando aqui, presta atenção, olha aqui, não, a gente tem que trazer o cotovelo para cá, olha o cotovelo, traz para cá, encosta essa parte nessa parte e deixa ela, olha bem a forma da mão aqui, cotovelo para cá, e olha a forma da mão, parece as patas de uma aranha, né? E aí você vai fazer com o dedo, um, dois, três, dedo três, que é o anelar, você vai fazer isso aqui, ó, nessa posição, sua mão tem que estar desse jeito que você está vendo a minha, com o dedo três você vai puxar a corda lá, assim, ó, dá um zoom aí, editor, no meu dedinho aqui, ó. Ó a minha mão, repara na minha mão, no meu cotovelo, no meu punho, como ela fica na forma certinha para fazer esse exercício, para fazer essa puxadinha, ela precisa estar assim. Então aí que está a grande sacada, a gente faz. Para você conseguir fazer isso no ritmo, lá, mi, lá, a sua mão precisa estar relaxada, se a mão estiver dura, se a mão estiver tensa, você não vai conseguir, tá bom? Então aí ela força você a trabalhar com a mão relaxada, é isso que acontece nesse exercício. Faça todos os dias esse exercício por uns 15 dias, 20 dias, e aí você me conta o resultado. Eu tenho certeza, se você fizer religiosamente todos os dias esse exercício, algumas vezes, do jeito que eu vou te mostrar aqui, eu tenho certeza que a sua mão esquerda vai melhorar, que o seu braço às vezes vai parar de doer, que você vai trabalhar os músculos aqui, a memória muscular da sua mão, tá bom? Isso aqui também é importante, para quê, Ricardo? Para a mudança de posição, você está trabalhando aqui, ó, mudar de posição, é a mesma altura, a mesma coisa, né? Você já está trazendo essa ideia da mudança de posição. Então agora, vamos lá, eu vou fazer o exercício, você vai escutar ele várias vezes para você decorar, mas basicamente é... Lá, mi, lá. Bate o pé. Lá, mi, lá. Bate o pé. Lá, lá, mi, mi. Lá, mi, lá. Bate o pé. Ok? Então agora eu vou fazer sem cantar aqui para você, para você ver. Depois eu vou fazer na Ré e na Lá. Depois eu vou fazer na Sol e na Ré. Então essa fica uma referência para você ouvir, para você fazer junto comigo. Volta o vídeo, põe de novo. Toca junto comigo. E tem que estar tudo em ordem aqui. Vamos lá então para o exercício em todas as cordas. Pronto, já. Ah, deixa eu te falar uma coisinha. No final, quando eu acabar de tocar, para encerrar o vídeo eu vou te falar o porquê bater o pé. Você vai falar, ah, nossa, que babaquice bater o pé. Tem um porquê, uma coisa importantíssima na sua postura que está relacionada a bater o pé. Presta atenção. Pronto, já. Corda Ré e corda Lá. Pronto, já. Corda Sol e corda Ré. Pronto, já. Muito bem. Você vai fazer em cada uma das duas cordas, Lá e Mi, Ré e Lá, Sol e Ré, várias vezes. Eu fiz uma vez só aqui, para não ficar duas horas de vídeo aqui para você. Tá bom? Escuta bastante, faz junto comigo aqui também no vídeo, que vai te ajudar e você vai sentir nos primeiros dias alongando o seu braço. Você vai ver o resultado. Depois você me conta aqui. Ricardo, por que bater o pé? Me conta essa antes de encerrar. Eu faço essa de bater o pé com os alunos. Por quê? Geralmente o aluno, que eu estou ensinando isso, ele ainda está começando. Então a postura dele... Às vezes ele está apoiado só no pé, a postura dele não está muito boa aqui. E aí, quando eu faço ele bater o pé direito, ele tem que fazer isso. Joga o peso e equilibra de novo o corpo. Então se você fizer... Pum! Toda hora que você faz isso, você está reequilibrando o seu corpo e tendo a certeza de que a sua base, lá embaixo, está relaxada. Você não está com tensão nas pernas, no joelho, no pé e etc. Isso começa... O seu som bonito começa lá embaixo. Se não estiver relaxado e equilibrado lá embaixo, aqui em cima não vai ter um som bonito. Se você gostou, se te ajudou, deixa o seu comentário aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E capricha daí que eu capricho daqui.